Bem, então, penso que está a gravar e a transmitir em direto já, vou começar a dar as boas-vindas a todos, muito boa tarde a todos, como vereador do município de Alpefeira, cabe-me a mim fazer esta introdução do início, mais um ciclo dos webinários Mar Consciência, desta vez o tema é a Biotecnologia Azul, que será moderado pela nossa bióloga Marta Ramos, que faz parte da nossa unidade do ambiente, está ligada a esta área, e teremos como oradores a doutora Luísa Barreira, investigadora do CCMAR, e o doutor João Silva, também investigador do CCMAR, estamos ligados à Universidade de Valgado, o CCMAR está inserido, este ciclo de webinários está inserido no âmbito das atividades de educação ambiental que o município desenvolve todos os anos, que tem a ver também com a questão da candidatura às bandeiras azuis da ABAI, portanto não vou estar aqui a fazer grandes observações sobre os assuntos que vão discutir, até que não sou muito entendido na matéria, mas quero desejar-vos que seja um excelente debate sobre este tema, que é um tema com elevado potencial, derivado à riqueza que nós temos aqui com os nossos recursos marítimos aqui da nossa costa, e também deixando aqui um desejo que futuramente hajam alguns projetos que possam desenvolver-se nestas áreas, que façam com que tenhamos aqui um crescimento económico e sustentável, tudo que seja economia ligada ao mar, esta economia azul, portanto falamos agora, e espero que vá em bom porto, que sem dúvida temos um algarve riquíssimo para esta área. Portanto também não vou adiantar mais, até porque o tempo não é muito, vou pedir então à Marta Ramos que inicie então a moderação deste debate e desejando um excelente debate, continuando aqui, há uma questão que me queiram colocar depois. Muito obrigado. Obrigada senhor vereador, então muito boa tarde a todos. O meu nome é Marta, pertence à Unidade do Ambiente da Câmara Municipal da Albufeira, e como o vereador disse, vou ser a moderadora deste webinário. Em primeiro lugar quero aproveitar por dar as boas-vindas a todos os nossos participantes e agradecer também aos nossos investigadores do Centro de Ciências do Mar, o CCMAR da Universidade do Algarve, que vão ser os nossos oradores neste webinário de hoje. Este é já o segundo webinário, que estamos a realizar no âmbito do ciclo de webinários Mar Consciência, que está integrado no tema do programa Bandeira Azul deste ano, que é a recuperação de ecossistemas. No final do mês passado nós realizamos o nosso primeiro webinar, acerca da conservação e áreas marinhas protegidas. Para quem não teve a oportunidade de assistir, recomendo que o façam. A gravação já está disponível na página do Facebook da Educação Ambiental em Albufeira e também na página do Facebook e YouTube do município de Albufeira. A Câmara Municipal de Albufeira reconhece assim, deste modo, a importância de abordar estas temáticas como uma forma de informar e sensibilizar os cidadãos para a recuperação de ecossistemas e proteção da biodiversidade. A temática do webinário de hoje é a Biotecnologia Azul, como forma também de celebrar o Dia Mundial do Ambiente, que se comemora amanhã, a 5 de junho. Neste webinário vamos fazer uma contextualização inicial acerca da Biotecnologia Azul, nomeadamente o que é e quais as suas aplicações, que projetos estão a ser desenvolvidos, o papel da Biotecnologia Azul na inovação e valorização dos recursos naturais existentes de forma sustentável e como a Biotecnologia Azul pode ser usada a favor do ambiente. De forma a contextualizar o que é a Biotecnologia Azul e as suas aplicações, vou então começar por fazer uma breve apresentação. informação. Vou só compartilhar aqui a minha tela. Confirma-me só o que estão a ver. Pronto. Então, basicamente a Biotecnologia Azul é a área científica que se dedica aos estudos de organismos marinhos com a finalidade de desenvolver novos produtos. O facto de se especificar por azul é precisamente para restringir ao ramo da biotecnologia que estuda organismos marinhos, ao contrário de outros ramos, por exemplo, a Biotecnologia Vermelha, que compreende aplicações na área da saúde. A Biotecnologia Azul tem uma grande variedade de aplicações, por exemplo, na indústria química, na área alimentar, na saúde, na cosmética, na energia e também no ambiente. Especificamente em relação ao ambiente, a Biotecnologia Azul pode ser usada para a recuperação de ecossistemas, por exemplo, através do uso de organismos para recuperar ecossistemas contaminados com petróleo ou metais pesados, e também pode ser usada no combate às alterações climáticas. Seguidamente, os nossos oradores vão falar mais especificamente tanto das potencialidades como da relação entre a biotecnologia azul e o ambiente. Em suma, esta é uma área com imenso potencial de expansão e inovação, especialmente numa zona tão rica em biodiversidade marinha como o Algarve, podendo ser usada para explorar e valorizar os recursos marinhos de uma forma mais sustentável e ao mesmo tempo contribuir para diversificar a nossa economia regional com criação de novos postos de trabalho. É assim um dos cinco setores visados pela Comissão Europeia desde 2012 para o crescimento azul, isto é, crescimento económico sustentável nos setores marinho e marítimo. Ora, depois dessa breve contextualização, vamos ter de seguida como oradora a professora Luísa Barreira, que é a Senior Researcher no CCMR, no grupo de Marine Biotechnology. A professora Luísa Barreira desenvolve projetos de biotecnologia aplicada a organismos marinhos, desde a produção de biocombustíveis e outros produtos a partir de microalgas, até à pesquisa de produtos naturais com atividade antioxidante, antitumoral, antidiabética, entre outros, em organismos marinhos como microalgas, ervas e plantas marinhas, plantas alópitas e invertebrados. Professora Luísa Barreira. Muito obrigada, Marta, pela introdução e gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Alfeira pelo convite para estar aqui presente e mostrar um pouco daquilo que tem sido feito e que está a ser feito pelo CCMR na área da biotecnologia azul. Vou eu agora partilhar então o meu ecrã. Ora, portanto, o CCMR está dentro da Universidade do Algarve, como já foi aqui dito, e a minha apresentação vai-se centrar então sobre aplicações biotecnológicas de organismos marinhos, nos quais eu me vou centrar sobretudo em microalgas e em plantas alófitas. Portanto, como a Marta disse, eu sou professora na Universidade do Algarve e sou também investigadora no Centro de Ciências do Mar. Ora, nos organismos marinhos, e embora no meu grupo se trabalhe na exploração biotecnológica de muitos organismos marinhos, a minha apresentação vai estar centrada nos projetos que estão a ser desenvolvidos correntemente e que envolvem, sobretudo, microalgas e plantas alófitas. E o que é que são estes organismos? São muito diferentes. As microalgas são seres unisolares, que vivem assim em células isoladas ou podem viver em colónias, mas como a todos eles são seres microscópicos, só se conseguem mesmo ver ao microscópio, e podem ter várias formas e várias cores, desde as microalgas vermelhas às microalgas verdes, ou até alguns com alguma cor um pouco mais dourada ou mais castanha, com formas redondinhas, com formas mais cilíndricas, mais alongadas, etc. A variedade é enorme, existem mais de 20 mil espécies diferentes. Todas as que estão aqui a visualizar nestas figuras foram isoladas na costa Algarvia. Portanto, todas estas podem aqui ser encontradas. Normalmente, nós a olho nu não as conseguimos ver, a não ser que elas estejam em grande número. E quando estamos a ver nestas imagens zonas eutrofizadas, por exemplo, ou os blooms de microalgas que às vezes assolam as nossas costas, e como aconteceu o ano passado que tivemos algumas marés vermelhas, nestes casos nós estamos a ver milhares de milhões de células em pequenos volumes e é isso que as torna visíveis, às vezes até do espaço. No laboratório, nós não trabalhamos com estas microalgas, trabalhamos com microalgas que nós possamos produzir em pequena escala, à escala laboratorial ou à escala industrial. Estas imagens são de parceiros com que nós trabalhamos, que são produtores de microalgas à escala industrial para várias aplicações. A Nectan, aqui no Algarvia, em Olhão, e a All Microalgae, que trabalha na zona do centro do país e que tem o maior parque de produção de microalgas em sistemas fechados da Europa. Para produzir as microalgas não precisamos de muito, elas só precisam de água, de luz, de dióxido de carbono e de nutrientes de azoto e de fósforo, que podem ter várias proveniências. Em termos de aplicações biotecnológicas, a Marta já falou de algumas aplicações biotecnológicas de micro-organismos marinhos e as microalgas podem ser utilizadas em todas elas. Aqui estão alguns exemplos da utilização das microalgas na valorização de águas residuais. O que é isto de valorização? É realmente darmos valor àquilo para o qual nós já gastamos muitos milhões de euros para tratar e depois lançar as águas tratadas no ambiente. Esse tratamento é absolutamente indispensável para evitarmos fenómenos de poluição, mas podemos utilizar outros modos para o fazer. Podem ser tratamento de águas residuais urbanas, no qual nós estamos a utilizar uns reatores desenvolvidos por uma empresa de biotecnologia do Porto e que estamos a utilizar microalgas para fazer o tratamento terciário destes efluentes e a produzir uma biomassa que depois pode ser utilizada para produzir biocombustíveis como o biogás ou o biodiesel e, portanto, gerando uma fonte de receitas, ou em colaboração com a Ubel Verde, fazendo o tratamento dos efluentes muito ricos em nutrientes produzidos nas estufas ou libertados pelas estufas que podem ser utilizados para produzir também microalgas que depois podem ser utilizadas na produção de biofertilizantes numa perspectiva de economia circular, portanto, fechando o ciclo dos nutrientes. A mesma acontece com a exploração animal e os efluentes das suiniculturas, que também são ricos em matéria orgânica e em nutrientes, ou os das pisciculturas também podem ser utilizadas para produzir microalgas e a biomassa das microalgas pode ser depois utilizada na produção de rações, novamente fechando o ciclo dos nutrientes. Na perspectiva de alimentação, as microalgas são muito valorizadas para a alimentação humana e para a alimentação animal porque elas são produtoras de alguns compostos aos quais nós começamos agora a ouvir falar muito na comunicação social e no campo da saúde, que são os ácidos gordos, ômega 3. Tradicionalmente na nossa alimentação os ômega 3 vêm das sementes de plantas oleaginosas ou vêm dos produtos marinhos, como o peixe, como o marisco, mas na realidade quem produz os ômega 3, que são depois acumulados pelos organismos marinhos, são as microalgas. Faz todo o sentido assim utilizá-las diretamente na nossa alimentação ou na alimentação dos peixes. Neste momento estão a funcionar no CCMR alguns projetos com financiamento a nível internacional e financiamento a nível nacional para o desenvolvimento de rações contendo microalgas que estão a ser as responsáveis pelo fornecimento dos ômega 3, mas também de pigmentos que tradicionalmente encontramos em frutos vermelhos e em citrinos, mas também esses pigmentos nós podemos encontrar nas microalgas e portanto fazer aqui um alimento com uma composição muito rica. Algumas espécies de microalgas nós podemos encontrar já em produtos no mercado para a nossa alimentação. Estes crackers, estas bolachas, estas barras energéticas são produzidas com chlorela ou com uma tetracelmins. Tetracelmins é uma microalga marinha, embora a chlorela seja uma microalga de água doce, mas estes produtos já podem ser encontrados no mercado ou para um público mais gourmet temos uma relação privilegiada com o chefe Algarvio, o chefe Lionel Pereira, que se tem dedicado a utilizar uma microalga que nós isolamos na Ria Formosa, que é a tetracelmis, e que o chefe Lionel incorpora nos seus pratos. Para além das microalgas, ele acaba também por utilizar outros produtos marinhos e vemos aqui alguns exemplos. Aqui está uma salicórnia, não é uma microalga, mas é uma alófita, que eu vou falar um pouco mais à frente. Em termos de indústria, já existem marcas bem conhecidas do público em geral que reconheceram o papel das microalgas como produzindo compostos antioxidantes ou que retardam o envelhecimento, mas também existem produtos ou compostos anti-inflamatórios nestas microalgas, produtos esses que estão neste momento a ser desenvolvidos num projeto europeu que está agora a iniciar, que se dedica especialmente à pesquisa de produtos com ação anti-inflamatória e que possam ter aplicação da doença inflamatória do intestino em microalgas e em macroalgas. Em relação às plantas alófitas, ainda agora mostrei-vos a salicórnia naquele prato do chefe Leonel Pereira e nós encontramos salicórnia um pouco espalhada pela costa Algarvia, sobretudo nas zonas de Sapal. Encontramos na ria do Alvor e encontramos muito na ria Formosa e também na zona de Vila Real de Santo António, no Sapal do Badiana. E nós podíamos encontrar não só as salicórnias, que também já aparecem em algumas formulações de saladas no supermercado, mas podemos encontrar aí também muitas outras plantas alófitas. O que é que são isto, plantas alófitas? O nome aló vem exatamente da sua resistência ao sal. Habitualmente as plantas e aquelas que nós utilizamos na nossa alimentação são plantas que não resistem ao sal. Estas que crescem nas zonas de Sapal e que estão a ser sujeitas aos ciclos vidiários de marés, são plantas que desenvolveram mecanismos que lhes permitem serem irrigadas com água salgada. São plantas também que estão expostas a temperaturas muito elevadas, a períodos de submersão e para resistir a estas condições tão agrestes acabam por desenvolver uma panóplia de compostos que na nossa alimentação têm funções antioxidantes, tornando estes alimentos alimentos funcionais. Só há que ter atenção a uma coisa. Sapais e zonas de estuário são zonas muitas vezes contaminadas com metais pesados e estas plantas são hiperacumuladoras de metais pesados. Isto faz com que elas possam ser utilizadas na biorremediação desses ambientes, mas se estamos a pensar numa perspectiva de alimentação, a sua contaminação pode ser um problema. Daí que tínhamos desenvolvido métodos de cultivo em condições controladas e todas estas plantas que na linha de cima podem ver no seu estado natural, aqui nestas figuras de baixo, são as plantas produzidas em estufa, em ambientes controlados, em que nós sabemos muito bem qual é a composição da sua solução de cultivo e, portanto, estão isentas dos metais tóxicos. Isso é também uma chamada de atenção para quem gosta de ir ao campo. Eu recomendaria que não comecem as plantas que apanham diretamente no campo. Para desenvolver plantas e para desenvolver o cultivo e também o perfil nutricional destas plantas, com a colaboração da Ria Fresh, que é uma marca de plantas alófitas típicas da Ria Formosa e de outras zonas da costa Algarvia, o projeto Extreme Gourmet esteve a fazer vários testes em que se testaram diferentes salinidades para se perceber quais poderiam levar a um melhor perfil funcional, mas também a melhores características em termos organoléticos destas plantas e destes alimentos. Estão aqui algumas plantas que foram iniciadas ao cultivo durante o projeto. Esta planta, nota-se aqui algumas das defesas contra o sal, ela acumula o sal nestas gotículas que rebentam quando nós trincamos a planta, dando-lhe um sabor ligeiramente salgado e bastante agradável, ou então são plantas mais carnudas, que acabam por acumular mais água, são plantas mais suculentas, e depois temos outras que desenvolvem outros sistemas, mas aquilo que é comum a todas elas é sempre um sabor ligeiramente salgado. Para podermos avaliar o perfil organolético, ou as capacidades destas plantas de poderem ser utilizadas na nossa alimentação, precisávamos de um painel de pessoas com o paladar mais apurado, e portanto fomos à procura delas na cozinha de Fine Dining, e convidámos e tivemos a participação de vários chefes portugueses e um chefe espanhol, que se dedicavam todas as semanas a provar as plantas que eram crescidas em diversas condições de cultivo, para nos dizerem quais eram aquelas que tinham o melhor potencial para poderem ser utilizados na culinária. As opiniões que nós recebíamos permitiam-nos assim fazer gráficos deste género, em que depois, olhando aqui para a apreciação global, nós percebemos que realmente eram as plantas que eram cultivadas nas salinidades intermédias que tinham as características organolétricas mais apreciadas pelos chefes. E estes são alguns dos pratos com que eles nos brindavam e nos quais iam utilizando as várias plantas que eram produzidas no projeto. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, professora Luísa Barreira. Foi, sem dúvida, uma apresentação muito interessante e muito enriquecedora sobre as várias potencialidades da biotecnologia azul. Peço, então, aos nossos participantes que quaisquer questões que tenham possam colocar em comentário no direto do Facebook, que depois vamos responder no fim. Vamos ter, por último, como orador o professor João Silva, que é a Senior Researcher no grupo de Marine Plant Ecology Research do CCMR, onde desenvolve projetos em ecologia marinha e ecofisiologia, ecologia de ervas marinhas, acidificação dos oceanos e alterações climáticas. Professor João Silva. Boa tarde. Já tem o full screen, não é? Sim, já. Bom, boa tarde. Obrigado à Câmara de Alpofeira por realizar esta iniciativa, que me parece bastante interessante. E, naturalmente, obrigado pelo convite para estar aqui. E falar daquilo que é uma perspectiva diversa ou complementar, eu diria, àquela que foi tão bem apresentada pela professora Luísa Barreira. No nosso grupo, o grupo de ecologia de plantas marinhas, nós não trabalhamos preferencialmente em biotecnologia, apesar de termos alguns projetos que tocam nessa área, mas aquilo que eu gostava de falar aqui hoje era, sobretudo, na perspectiva ambiental relativa à biotecnologia e como é que ela se posiciona, ou como é que o ambiente se posiciona perante ela e vice-versa. A biotecnologia, ou o uso de plantas e macro-algas marinhas para a biotecnologia, é uma atividade bastante antiga, enfim, não tanto nos termos que conhecemos hoje de alta tecnologia, mas em termos muito mais simples, começou há várias dezenas de anos, diria. Uma das atividades mais conhecidas e que foi muito importante na economia azul em Portugal foi a exploração de uma alga vermelha, o gelino sesquipedal, para extração de DH, que é ainda hoje utilizado em microbiologia como um meio de cultivo para bactérias. Essa exploração foi, durante muitos anos, feita de forma desregulada, depois foram aparecendo implementações, mas a par com explorações de macro-algas noutros sítios do mundo, como por exemplo as algas castanhas gigantes da costa da Califórnia, a apanha descontrolada e não regulada de recursos naturais para aplicações biotecnológicas começou por ser um grande problema, ou começou a criar grandes problemas no sentido de desestabilização e desequilíbrio de habitats naturais. Isso levou a que, mais recentemente, se estabelecessem regras claras para a utilização destes recursos, assim como há para a pesca comercial, que foram estabelecidas em Portugal já nos anos 60, 70, regras para a extração desta biomassa vegetal para a biotecnologia e que permitiu de alguma forma controlar este negócio, digamos assim. E, portanto, a primeira questão em termos ambientais, digamos assim, tem precisamente a ver com isto, que é a evolução que foi feita desde a captura, a recolha de biomassa de uma forma mais ou menos indiscriminada até à sua regulação, chegando aos dias de hoje em que, como já foi referido também pela professora Elisa Barreira, a grande parte da biomassa que é utilizada em biotecnologia é cultivada e produzida em cativeiro e não é extraída diretamente do meio natural. Isso foi, sem dúvida, um avanço. Depois, a biotecnologia tem ajudado também o ambiente. Há imensas aplicações da biotecnologia, algumas delas que já foram referidas, e que são, de facto, bastante benéficas para o ambiente, no sentido em que ajudam a melhorar a qualidade de vários sistemas. O mais conhecido é a aplicação, porventura, mais antiga neste aspecto é a utilização de biomassa vegetal para tratamento de efluentes, de bioremediação, em que pelo efeito de depuração, efeito que estas, a professora Elisa referiu, as plantas de sapal que são acumuladoras de notais pesados. Outras microalgas têm funções semelhantes e, portanto, as plantas e as algas sempre foram bastante eficientes nestes processos de bioremediação. Há também processos, há projetos em curso aqui também, inclusive de limpeza de efluentes de minas, minas abandonadas, escorrências de minas que são a ser tratadas também com microalgas, e, portanto, há uma panóplia de aplicações em que a biotecnologia contribui muito, muito ativamente para a melhoria da qualidade ambiental. Mais recentemente, tem-se usado aplicações, tem-se usado a biotecnologia inclusiva como apoio à recuperação e à restauração de ecossistemas. Hoje em dia, estamos agora a iniciar aquela que é considerada pelas Nações Unidas a década de restauração, estamos numa altura em que é claramente muito importante recuperar ecossistemas degradados, e a biotecnologia tem um papel fundamental nisto, porque nos permite acelerar processos que, de outra forma, tardariam, eventualmente, demasiado tempo. Dois exemplos disto são o trabalho que se faz hoje a nível do melhoramento genético, ou seja, a nível daquilo que especificamente se chama evolução existida, que permite, basicamente, o desenvolvimento de fenótipos, não tanto de genótipos, mas de fenótipos adaptados, mais rapidamente adaptados às condições sempre em evolução da nossa atmosfera, do nosso oceano, e que permitem mais rapidamente às espécies colonizarem, desenvolverem-se e promover a recuperação dos ambientes onde são necessárias, digamos assim. Uma outra vertente, e essa é também já explorada há algum tempo, tem a ver com o combate direto a alterações climáticas, promovido, por exemplo, pela adição de estratos de determinadas macro-algas nas rações do gado, essencialmente do gado de ruino, algas essas que contêm moléculas que inibem um processo de produção de metano, a metanogénese, e ao inibirem a metanogénese reduzem drasticamente as emissões de metano para a atmosfera pelas produções de gado, o que são, como se sabe, um dos grandes fatores de emissão de metano para a atmosfera. E o metano, apesar de existir em concentrações muito mais baixas do que o dióxido de carbono, é um gás com efeito de estufa bastante potente. Portanto, este é um exemplo, um belíssimo exemplo de como a biotecnologia ajuda ativamente o ambiente. Por falar em ambiente e nas mudanças, há dois aspectos que eu gostava de falar e que têm a ver precisamente com o facto da nossa atmosfera e, por consequência, a nossa Oceano estar em mudança permanente. E a mudança maior que temos hoje em dia e que deriva precisamente do aumento do CO2 atmosférico, e do aumento da temperatura na atmosfera, é a tradução destes dois fatores no ambiente marinho e que são, literalmente, o aumento concomitante da temperatura, a temperatura aumenta na atmosfera e aumenta também no Oceano, mas ao aumentar a temperatura pelo aumento do CO2 acontece também um processo chamado por acidificação oceânica em que o pH da água do mar é reduzido. E, portanto, estes são duas tendências imparáveis desde há várias décadas, portanto, a acidificação dos oceanos e o aumento da temperatura. Isto tem implicações a vários níveis. Uma das implicações é, precisamente, começa por ser, na composição das próprias populações naturais, ou seja, com o aquecimento das águas e a alteração da sua acidez, nós começamos a ter, e temos aqui na costa Algarvia exemplos variedíssimos disso, o aparecimento de espécies novas, espécies que não pertenciam à nossa flora nativa e que aparecem agora, nomeadamente e sobretudo espécies que vêm de águas mais quedas, mas temos também o fenómeno oposto, ou complementar, que é a migração de espécies que aqui pertenciam e que agora já não têm aqui condições, espécies que vinham na nossa costa os limites de distribuição sul, portanto, espécies de águas mais frias, que estão a ser empurradas para a Norte, digamos assim. Portanto, a alteração desta composição florística, digamos assim, da nossa costa, induz alterações naquilo que são as espécies disponíveis para eventual utilização biotecnológica. Um outro aspecto que decorre daqui, aqui é mais gravoso, tem a ver com o facto de muitas dessas espécies novas que aparecem serem espécies invasoras, portanto, não só aparecem, como depois têm um caráter invasor. O que é que isto quer dizer? São espécies que se espalham muito rapidamente e que tendem a colonizar áreas anteriormente ocupadas por espécies nativas. E ao fazê-lo, desestruturam completamente o habitat marinho e introduzem alterações que podem eventualmente ser irreversíveis, e nós temos variedíssimos exemplos disso. Onde é que isto toca com a biotecnologia? Como é que a biotecnologia pode entrar aqui? De uma forma já observada em vários outros lugares do mundo, que é transformar estas espécies exóticas em recursos. Ou seja, é eventualmente uma das formas mais efetivas de controlar uma espécie invasora, é transformá-la numa biomassa que possa ser utilizada comercialmente. Seja para aplicações de grande escala, seja para aplicações de valor acrescentado, mas há bons exemplos disto, e aqui a biotecnologia pode sem dúvida dar uma ajuda que nós temos aqui, inclusive na Rio Formosa, espécies que estão a causar problemas bastante severos no ambiente. E finalmente, as alterações climáticas, ao induzir estas alterações na temperatura e na acidez da água, ou seja, que são as condições químicas da água, levam também a alterações na própria estrutura, na própria composição bioquímica dos recursos, das espécies. por exemplo, alterações do pH ou do CO2 da água, fazem com que os perfis dos metabolitos que acompanham as plantas se alterem bastante significativamente, num espaço de tempo relativamente curto, e isso naturalmente modifica as suas propriedades, as propriedades que as tornam atrativas ou que as tornam interessantes em primeira instância para a biotecnologia. E pronto, isto era uma breve perspetiva a complementar aquilo que é a relação da biotecnologia com o ambiente e vice-versa. Muito obrigado. Muito obrigada, professor João Silva, pela excelente apresentação. Vamos agora passar à parte das questões. Quem nos estiver a ouvir, que tiver alguma questão, queira colocar aos nossos oradores, pode colocar em comentário no Facebook. Entretanto, tenho aqui algumas questões que eu gostava, que já tenho preparadas. Portanto, a professora Luísa Barreira falou de vários projetos de biotecnologia que decorrem não só no Algarve, mas também a nível nacional. Especificamente no Algarve. Falou, por exemplo, do cultivo de microalgas pela empresa Necton em Olhão. A minha questão é, dadas as nossas condições climatéricas, que tipo de projetos é que têm o potencial para surgir aqui nesta região do Algarve? Para além disso, gostava de saber quais são as maiores limitações na implementação destes projetos e também como superá-las? Obrigada pela pergunta. É uma boa pergunta. Realmente, para o cultivo destas espécies típicas de sapal e para espécies de microalgas, eu mencionei que nós precisávamos de luz, de água e de nutrientes. E efetivamente o Algarve é um hotspot solar da Europa, porque é a zona da Europa que tem menos dias de assombramento por ano. E isso faz do Algarve uma excelente localização para produzir tudo o que sejam estes organismos que necessitem de luz para fazer a sua fotossíntese e produção de biomassa. Sem dúvida que faz todo o sentido ter explorações e empresas como a Necton a funcionar aqui. E também faria todo o sentido utilizar as microalgas para remediação de efluentes, para tratamento de efluentes no Algarve. Portanto, será uma zona sempre onde podem ser atingidos elevados níveis de produtividade e levar, portanto, à mitigação dos problemas ambientais de uma forma mais eficiente. A mesma coisa para as plantas alófitas. Nós temos várias zonas com solos salinizados e as plantas alófitas são plantas que vão resistir bem. Ao contrário da maior parte das culturas agrícolas, as plantas alófitas realmente aí conseguem crescer e podem inclusivamente ser regadas com água do mar ligeiramente diluída, poupando, ou com pouca água, poupando os nossos recursos freáticos. Em relação às limitações, pois há que vir realmente, no caso das plantas alófitas, a qualidade dos solos e verificar se não temos problemas de contaminação. E em relação à produção destas espécies, pois sempre que nós precisamos de água do mar para as cultivar, isso quer dizer que as surfplorações vão ter de estar perto da orla costeira. E algumas das limitações destas explorações biotecnológicas entravam um pouco na legislação. E embora seja muito importante que haja uma regulamentação na exploração da orla costeira, tendo em conta a proteção ambiental, é preciso também, se calhar, alguma maior brevidade em termos de legislação, alguma maior brevidade também na avaliação destes projetos. Muito obrigada. Tenho uma segunda pergunta também para si, que foi, na sua apresentação, a professora falou das plantas alófitas, que para além de, pronto, que têm a capacidade de acumular metais tóxicos no sítio onde estão, e por isso têm capacidade de bioremediar estes locais, mas, por outro lado, também podem ser usadas na alimentação. A minha questão é, existe a possibilidade de, por algum processo de depuração, de consumir essas plantas, apesar de elas não terem sido criadas desde o início em estufa, ou seja, nós retirarmos do meio ambiente, do meio natural, fazermos uma espécie de depuração e depois de consumirmos, ou isso não é possível e todo o processo tem de ser feito desde o início em estufa? Pois, efetivamente, quando nós falamos em processos de bioremediação, temos de pensar sempre que a biomassa que nós vamos produzir poderá estar contaminada. No caso das plantas que são utilizadas para remover zonas contaminadas, depende sempre da toxicidade do contaminante. se estamos a falar de metais tóxicos, esses metais não podem mesmo ser consumidos. Portanto, a própria legislação já observa que, aliás, está presente na legislação limitação à quantidade de metais que podem existir em plantas para consumo humano. E isso, obviamente, tem de ser observado. O problema, a possibilidade que menciona na depuração, o principal problema está na velocidade de depuração. Estas plantas alófitas são, muitas delas, plantas com ciclo de vida curto, algumas até anuais. Isto quer dizer que elas nascem durante a primavera ou a germinação dá-se na altura do inverno, depois florescem no final do verão e morrem a seguir. Não há tempo, propriamente dito, para realmente haver depuração. Existem outras plantas, mas com um ciclo de vida mais longo, mas a depuração envolveria sempre replantá-las. Se o objetivo é a alimentação, parece-me um pouco mais fácil, um pouco não, parece-me muito mais fácil fazer o cultivo logo em condições controladas para fazer a sua utilização para a alimentação. No campo das microalgas nós também temos o mesmo problema, ou seja, uma microalga que seja produzida em águas de esgoto ou em efluentes de outras indústrias pode sempre estar contaminada. Se for nas águas dos efluentes urbanos, podem estar contaminadas com metais, com fármacos, aí isso inviabiliza a sua utilização para fins que envolvam a sua alimentação, seja a alimentação humana, seja a alimentação animal. Já se estivermos a falar de águas que têm apenas grande quantidade de nutrientes como o azoto e o fósforo e que por essa razão não podem ser também lançadas para prevenir a eutrofização, azoto e fósforo são incorporados na biomassa das microalgas e não lhes vão conferir nenhum potencial tóxico. E portanto, microalgas cultivadas nesse tipo de efluentes já podem ser utilizadas para a alimentação humana ou alimentação animal. Portanto, é preciso ter em conta quais são os contaminantes que estão no local que se quer fazer a bioremediação ou o tratamento e depois qual será a contaminação da biomassa produzida. Certo, muito obrigada pela explicação. A minha próxima questão acho que é um bocado para os dois que tem a ver com o turismo porque sabemos que a região do Algarve é muito apresiva em termos de turismo de praias e de sol mas a biotecnologia abre uma nova possibilidade de turismo de turismo científico e eu gostava de saber qual seria a vossa opinião sobre esse tipo de turismo se será outra opção para além do típico turismo de praia. Fala-se ultimamente muito no turismo científico e efetivamente eu não sei até que ponto a existência de digamos que visitas guiadas a estas explorações de biotecnologia a estas empresas poderá atrair mais turistas. eu acho que se calhar se houver realmente visitas guiadas a estas explorações ou até grupos didáticos das próprias autarquias que possam mostrar o meio ambiente e o que é que pode ser feito com estes recursos eu acho que é algo que poderá também causar alguma aumentar um pouco a consciência ambiental e não sei se será possível trazer assim turistas para cá de propósito por causa disto. mas há um outro turismo científico digamos assim e que já está a ser explorado por outros países e que realmente aqui o Algarve tendo toda a parte de praias e um ambiente tão agradável que se calhar podia explorar melhor que era a organização de conferências e realmente nós temos unidades hoteleiras aqui tão bem apetrechadas que seria muito agradável e se calhar muito convidativo as autarquias investirem mais juntamente com as universidades na organização de conferências no Algarve e aí sim eu penso que isso já poderia estimular um pouco o turismo. O senhor João tem mais a acrescentar? Não, pois é só queria dizer que o turismo científico é uma realidade e não está para começar no Algarve já começou e não vai começar com a biotecnologia a biotecnologia é mais um dos ramos da ciência que pode ser apelativo para o turismo mas o turismo de base científica na natureza já existe há muito tempo no Algarve eu penso que mais do que se calhar ter mais do que trazer mais turistas trata-se se calhar de melhorar a qualidade da oferta diferenciar um bocadinho a oferta que é que é corrente na região o Algarve vive do turismo de massas e tratar de implementar uma oferta um bocadinho diferenciada que envolva por exemplo a vertente científica pode ser um aspecto bastante interessante a realização de conferências e já se fizeram cá algumas é um sucesso garantido toda a gente que vem ao Algarve nós organizámos há anos um congresso em ou por acaso em Olhão toda a gente que vem a congressos no Algarve depois quer voltar obviamente o tempo é bom a comida também e portanto a região é bonita e está-se ficando bem particularmente fora da época quando temos aquelas ordens do turismo do grau acho que sim Obrigada temos agora aqui umas questões aqui do público a Cátia Gomes pergunta gostaria de saber de que forma estão a fazer a gestão das algas invasoras já existem muitas espécies consideradas invasoras e que projetos estão a ser desenvolvidos pergunto ainda se existem alguns projetos que estão a utilizar plantas para combater a eutrofização nas barragens se já existem projetos do género com algas Bom começando pelo princípio nós tivemos aqui há uns anos uma primeira invasão na Ria Formosa uma primeira espécie que foi o sargaço múltiplo uma espécie que curiosamente foi introduzida no Norte da Europa trazida em esporos de vinho agarrados a conchas de ostras quando foi importada a ostra americana para o cultivo no Norte da Europa e a partir daí espalhou-se do Norte da Europa até a nossa costa a menos de duas décadas se não me engano e aqui no Algarve entrou na Ria Formosa e nessa altura essa invasão foi detectada ao início e conseguiu-se com o apoio na altura do Parque Natural de Ria Formosa promover uma ação de erradicação física das algas e fez-se uma campanha bastante extensa que permitiu erradicar essa alga e de facto o problema ficou controlado hoje em dia temos uma alga que é a calerba prolífera que é invasora na Ria Formosa e que tem ocupa já uma extensão enorme nós temos feito no nosso grupo temos feito algum trabalho sobre isso trabalho de investigação ou seja tentando perceber a dinâmica como é que ela compete nomeadamente com as ervas marinhas por nutrientes por carbono por espaço etc mas qualquer ação de erradicação trata-se de uma ação de grande escala que envolve meios que nós não temos não temos a focação para isso ou seja é um trabalho a ser desenvolvido pelas agências públicas e pelas autarquias que muito honestamente não estão minimamente interessadas nisso portanto hoje em dia neste caso em particular é um problema que eu diria muito provavelmente insolúvel na Ria Formosa que quem poderá fazer quem poderia ter liderado a ação de erradicação não se mostrou sensível ao assunto e portanto hoje em dia o caso é na minha opinião completamente perdido quanto às barragens não sei se o Luísa se tem alguma pois o problema as microalgas nas barragens pois o problema de eutrofização nas barragens é exatamente o crescimento excessivo de microalgas por haver uma grande concentração de nutrientes portanto isso geralmente acontece no verão quando o nível da água desce e os nutrientes se tornam uma maior concentração e havendo também uma temperatura mais propícia e bastante abundância de luz as microalgas acabam por crescer aí a única a única forma seria instalar reatores de microalgas fora ou na vizinhança das barragens de maneira a poder fazer uma depuração da água fazendo o crescimento da ou remoção dos nutrientes em ambiente controlado mas crescer microalgas diretamente nas barragens isso é exatamente o problema que nós queremos evitar portanto o crescimento excessivo de microalgas é já uma consequência do excesso de nutrientes e nem sei se a quantidade de água existente se realmente seria viável teria de ser uma exploração muito grande para nós conseguirmos fazer isso Muito obrigada pelas vossas respostas tenho agora algumas perguntas para o professor João Silva nomeadamente o professor falou no facto de ao dar-se a comer macroalgas ruminantes a vacas e assim que essas macroalgas têm uns extratos que vão inibir a metanogênese e isso por sua vez vai ajudar no combate às alterações climáticas a minha questão é em que grau é que isto já está a ser feito se é apenas um estúdio já está a nível global é uma realidade já há relações aditivadas e o estúdio na verdade não começou com a observação é uma história curiosa porque uma observação que começou por um pastor que levava as vacas a pastar na praia e as vacas comiam algas que apareciam arrojadas na baixa mar e as vacas que pastavam na praia ele comia que essas algas tinham o melhor aspecto produziam mais leite e davam uma carne melhor tanto eram vacas visivelmente mais saudáveis e isso despultou a curiosidade dos cientistas que começaram a trabalhar neste assunto e ao fim de alguns anos percebeu-se que para além dos benefícios nutricionais ou seja porque não é só a questão de metano mas os benefícios nutricionais tanto o facto de mais leite carne melhor qualidade etc este há um composto específico que é o bromoform que é produzido que é produzido por estas algas e que é uma molécula inibidora da metanogênese no processo de gestão dos ruminantes que reduz a emissão de metano por uma porcentagem porcentagens variáveis mas porcentagens acima de 70% 80% drasticamente e isso me foi a trazer a ser trabalhado e a escala laboratorial inicialmente depois com a transposição para a indústria e hoje em dia já é uma realidade industrial em vários locais e aquilo que se trata hoje é de melhorar ou otimizar a produção da alga não é uma alga qualquer é uma alga específica otimizar a produção da alga para obter taxas de crescimento maiores e concentrações destes compostos maiores que são compostos sintetizados particularmente em condições de stress então é preciso estimular também essa produção mas sim é uma realidade e está a ser transporte para a escala industrial o problema é que há demasiadas vacas para poucas algas e portanto é preciso muito mais biomassa para que isto chegue a uma escala em que a maior parte das vacas do planeta possam ter reação com esta edição daí temos o carinho hoje Obrigada pela história também muito interessante como às vezes a partir de acontecimentos do cotidiano se fazem descobertas científicas bastante interessantes queria também perguntar professor João falou em espécies invasoras que podem ser transformadas em recursos que exemplos é que existem por exemplo aqui na Ria Formosa Infelizmente nenhum existe um exemplo muito 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 vívido que é qual era para o livro que eu referi há pouco que é uma alga verde e que é uma invasora tremenda e que está ocupando os pontos da Ria mas que neste momento não tem ainda uma aplicação biotecnológica reconhecida portanto não há não há nenhum incentivo digamos assim para a sua para a sua apanha para fins comerciais para a sua remoção do sistema e portanto não há infelizmente não há avanço nesse campo E assim a nível nacional temos algum exemplo? Não a nível nacional do modo geral os nossos exames não são muito bons particularmente quando envolvem a indústria porque nós temos em Portugal e particularmente aqui no SACMAR mas um bocadinho a todo lado nós fazemos investigação de ponta fazemos ao nível do melhor que se faz na Europa mas infelizmente lidamos ou se fazemos num país em que a indústria é incipiente e é de baixo nível de ideia ou seja a nossa indústria tipicamente tradicionalmente não investe em investigação não considera investigação as nossas empresárias são também muito pouco muito pouco alterados e portanto estamos muito atrás quando fazemos estas coisas muitas das vezes a mudança de escala faz-se com empresas estrangeiras em Portugal não há certo pronto a minha última pergunta e penso que seja para os dois é de que forma é que a Universidade do Algarve pode apoiar quem queira desenvolver um projeto nesta área na nossa região existe algum apoio que possa sondar já que tem muito conhecimento científico know-how pois eu talvez eu tenho muita 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 ligação com algumas empresas de biotecnologia do Algarve e geralmente nós somos procurados não no sentido de ajudar a montar uma empresa mas mais no sentido de ajudar a resolver determinados problemas que essas empresas enfrentam aliás a nossa relação com a Nectan e com o All Microalgae começou exatamente nesse sentido portanto eles andavam a visitar todos os laboratórios de investigação que trabalhavam com microalgas por todo o país com uma lista de problemas que estavam a tentar que eles enfrentavam na sua exploração diariamente e depois procuravam quem lhes pudesse realmente desenvolver investigação no sentido de os ajudar e o contacto também com a Ria Fresh surgiu exatamente no mesmo sentido portanto de que forma é que realmente nós podemos melhorar o cultivo das plantas alófitas ou fazer para que elas tenham realmente um bom perfil nutricional funcional e possamos aumentar as suas vendas e portanto a relação com a indústria tem sido mais nesse sentido depois existem também empresas que saem do CCMAR portanto o CCMAR e a Universidade do Algarve tem sido também um pouco uma incubadora de ideias para forzerem novas empresas e a própria Nectan surgiu de um antigo aluno da Universidade do Algarve a Spars surgiu também por meio de dois investigadores do CCMAR portanto a Spars é uma empresa de produção de rações portanto há já alguns casos de sucesso mas tem sido não tanto a procura da Universidade mas sim investigadores que resolvem entrar no mercado empresarial tem sido mais nesse sentido e realmente indo um pouco no sentido daquilo que o João estava a dizer há pouco que o nosso deciso empresarial não tem ainda muito interesse pelo desenvolvimento realmente a Nectan na Old Microalgae a Sparus a Refresh são empresas que são detidas por pessoas que estudaram muito são doutorados são pessoas que já fizeram investigação em algum ponto das suas vidas e portanto estão mais abertas para esta área porque tirando isso eu concordo em absoluto com o João não tem havido muito interesse por parte das empresas em fazer uma exploração ou uma investigação nesse sentido realçava ainda que por exemplo o Algarve é das zonas do país onde o investimento em investigação científica é menor portanto é realmente quase que um milagre como é que o CCMAR consegue ser um dos melhores centros de investigação do país na área das ciências do mar com tão baixo investimento por parte das empresas na investigação Obrigada portanto a minha última pergunta agora vai para o município especificamente se é importante para o município apoiar este tipo de projetos relacionados com a biotecnologia azul e que tipo de apoios é que os municípios podem dar a quem queira desenvolver este tipo de projetos Essa questão é uma questão um pouco difícil é evidente para o município está sempre disponível para apoiar este tipo de projetos e é essencialmente importante apoiar este tipo de projetos o município está um pouco limitado porque são projetos de uma obrigadura que envolve muita questão científica e envolve se calhar o desíde empresarial ou os investidores nessa área será sempre mais empresas que nós encontramos especialmente no nosso concelho é evidente que surgir alguma que possa estar aqui mais próxima e preciso de um apoio que o município possa dar dentro das suas solididades não sei estou a pensar se a dar algumas instalações ou em questões de licenciamento não vejo grande dificuldade porque se calhar nem passa pelo município mas o município estará sempre ao lado de qualquer qualquer empresa privada pública qualquer entidade científica queira embrudar por esse caminho evidente que será uma disponibilidade um bocado limitada os municípios estão sempre disponíveis para apoiar em tudo e depois quando chega a hora estão sempre um pouco limitados mas sem qualquer dúvida que o município de Alfeira terá disponível para apoiar caso surja o que seria bastante interessante se conseguíssemos criar algo aqui no Algarve ou essencialmente em Alfeira talvez Alfeira para a nossa costa talvez um pouco mais difícil não sei depende do tipo de projeto que possa surgir mas esse é um desafio que fica essencialmente para quem estuda a matéria a área e que consegue projetar um projeto que tem consegue ter um futuro garantido para conseguir ir buscar o investidor não sei o município poderia tentar fazer alargar mais a comunicação dessa área é um facto e eu falando do Alfeira confesso que não é um município que tenha estado muito virado para essa área de facto na generalidade muito se fala sobre economia azul e sobre economia do mar e virarmos para o mar e sempre ligados ao mar mas depois da prática vês sempre muita dificuldade em conseguirmos avançar reconheço sem dúvida o excelente trabalho que é um trabalho reconhecido internacionalmente do CCMAR e da Universidade de Algarve é reconhecido em qualquer parte a nível científico do trabalho que tem aqui realizado da formação que tem dado todos os novos cientistas biólogos toda a gente tem saído ligada a esta área não é uma área que eu domino como eu disse logo na introdução mas tenho perfeita noção do reconhecimento do mérito todo que tem existido aqui através do CCMAR e da Universidade de Algarve penso que não consigo ir muito mais além desta minha explicação força Marta pronto obrigada pela resposta senhora vereadora pronto resta muito só agradecer às pessoas que nos ouviram agradecer também aos investigadores da CCMAR por terem dispensado o seu tempo para estarem presentes nesta conversa e participarem e informarem e sensibilizarem as pessoas neste webinário fazer o reconhecimento de todo o seu mérito científico no Centro de Ciências do Mar apesar de não ter assim tanto investimento é pronto é um centro de investigação que é muito reconhecido a nível internacional mas parabéns e pronto ia só perguntar se tem alguma mensagem final queiram partilhar não nada pronto então resta-me só deixar a minha mensagem final que é o reconhecimento deste tipo de pronto de atividades para fomentar a sensibilização e envolvimento dos cidadãos porque novas ideias novos projetos podem aparecer como resultado desta troca de ideias e tudo não sei se o senhor vereador quer acrescentar alguma coisa não é simplesmente agradecer a disponibilidade ao menos a doutora Luísa Barrera e o doutor João Silva por terem mostrado a disponibilidade e vontade de participar no webinário que é essencial para tentarmos levar por diante toda esta área que precisa de muito apoio e muito temporãozinho da nossa parte portanto agradeço-lhes pessoalmente em nome do município esperamos encontrarmos numa nova oportunidade obrigado obrigada 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 obrigada